Olá, naninhas e naninhas! Tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, like, like E se você for novo no canal, já se inscreve aí e seja bem-vindo Gente, o vídeo de hoje tá muito legal Então, bora pro vídeo! Ai, mas que lindas minhas filhas! Eu amo tanto as minhas filhotes gêmeas Eu também te amo, papai! Ah, vocês vão crescer e vão virar as mocinhas mais lindas da escola, mais lindas da cidade Papai, papai, a gente vai continuar sendo iguais? Claro, vocês vão continuar sendo iguais, mas com certeza a personalidade de uma vai ser diferente da outra, né? Que é personalidade, papai? Mas vai ser para sempre, papai? Não, filha, olha só, eu acho que vocês ainda são muito pequenininhas pra aprender sobre personalidade, essas coisas Deixa vocês crescerem mais um pouquinho que vocês vão aprender sobre isso, tá? Melhor, vamos dormir! Tá bom, porque eu já tô com daninho, na verdade Eu também Papai, a Mel é mal aqui, eu um pouquinho? Só um pouquinho, mas isso não define nada De repente, depois de um tempo, você vai crescer, vai ficar mais alta É, eu vou ficar mais alta, Mel Não, eu vou ficar mais alta que você Tá bom Mas agora eu vou dormir Eu também, pra crescer Vão dormir, minhas princesinhas, tá bom? Que amanhã é um novo dia Boa noite, papai Boa noite Durmo com Deus e sonho com os anjinhos, tá? Boa noite Bom, isso aí é acusado, Mel Boa noite Tá na hora de acordar Nossa, hoje eu tenho ensaio do meu rock Ai, vambora Sempre guia essa moleza Ai, hoje é novo dia Já vou colocar meu vestido Praia pro meu balé Pra minha aulinha de dança Porque eu tenho muita coisa pra fazer Hoje eu tenho que estudar bastante É porque eu vou ganhar meu prêmio Vamos, catinho Vamos beber Vai beber o seu leite Vamos Que eu já tô com fome Quero ir logo pra escola Não quero me atrasar Também não quero me atrasar pra aula de balé Vou colocar o meu tutu E vou pra minha aula Meninas Meninas Vocês já estão prontas, meninas? Eu tô indo, papai E você? Fala, Bia Você tá pronta? Eu tô chegando, pai Peraí Tá bom Desce, Bia Desce, Mel Nossa, que linda, Mel Cor da de rosa Bom dia Bom dia Bom dia É, cara Todas de preto Claro Preto é a cor da sorte Você sabe disso Olha, meninas Não briguem Já vai começar assim Hoje acabou de amanhecer Temos que agradecer a Deus E pensar na escola Nos estudos Ok? Tá bom Sim Pode deixar Papai Eu tô bebendo menino Desde que eu cozei Até meu gatinho Boa Tem que ser assim Até meu gatinho Ah Eu acho bonitinho Sai Onde é a Bia 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 Eu te marco de ver o filme Pai O que você acha? Boa ideia Boa ideia Você também Tá, Mel Tá bom Tá bom Mas vamos logo, irmã Eu vou pro meu carrinho rosa E você pro seu preto É claro Eu ainda não entendo Porque você não vou no mesmo carro Porque eu não gosto de carro rosa Pai É E eu não gosto de carro preto Pai Pronto Resolvido Ai meu Deus Essas meninas ainda acabam comigo Tchau, minha princesa Tchau, papai Tenha um bom dia Você também Vai lá Preste atenção na aula, filha Tá bom Ai Tô boa, moleza Eu já tô no meu carro Me segue, então Tá bom Vamos que vamos Vamos com tudo, gente Olha, vamos devagar, hein Tchau Tá bom, pai A gente vai chegar Fago o lanche Ei, não vale Ei E o carrinho preto tem todo o poder Ah, isso não vale Meu gatinho me atrapalhou Ih, eu tô na grama, hein Não tem problema Você que é a rock Nem que você tá na cama Tá bom Olha só E você vai lá pra cima, né Pro seu estúdio É, eu vou E você fica aqui embaixo Pro seu estúdio Tá Eu vou ensinar a minha banda E depois a gente lancha Tá legal Tá legal Tudo bem Eu vou te esperar lá Tá Depois daqui, ó Eu vou contigo Tá bom Tchau, tô atrasada Tá bom Tchau Tchau É isso aí Eu tenho que dar meus últimos retoques aqui Porque a semana que vem é oficial Pegar minha guitarra e Deve chegar lá em cima a minha música Pra atrapalhar o balé da irmã Certeza que ela me escuta tocando Ai meu Deus Que balura Barulheira lá embaixo, hein Ai, ai, ai Minha irmã, hein Ai, mas ele é tão bonitinho Meu gatinho Dançando balé Ele é tão fofo Passinho pra lá Passinho pra cá Passinho pra lá Passinho pra cá Legal, muito legal, né? Oi, irmã Oi, irmã Vamos lanchar, vem Chegou na hora Minha barriga já tava Irmã, você tava tocando muito alto Você, hein Olha só Hoje a gente vai pra escola Tu vai receber aquele teu prêmio, né? De melhor aluna Comportada É Porque tá muito estudiosa Melhor arrebatada Mas depois a gente tem que ir no salão Eu marquei cabelo pra nós duas Vê se a gente tira esses pranqueados iguais E o carinho preto ganhou novamente Isso não importa, tá bom? Claro, claro Você tá sempre no seu tempo das borboletas É porque eu dirijo bem Você não, irmã Você parece o unicórnio da nuvem Mas agora eu vou receber meu prêmio Com licença Parabéns Olá, senhora diretora Querida Melissa Parabéns mais uma vez pelo seu prêmio Você é a melhor aluna Quem é sua irmã, né, Melissa? Eu acho que sim Olha, enfim Você vai ganhar o prêmio de melhor aluna E representante da escola e do bairro Ok? Meus parabéns Continuem sem Está bem, senhora diretora Muito obrigada Uhul Muito bem Tá dispensada Pode ir, tá bom? Tá bom Muito obrigada Tchau E vê se tira esse guarda-chuva Ainda não tá nem chovendo aqui Ah, é porque ele é bonito, sabe? Ele é pinto Eu sei Eu sei que você ama pinto Mas vai lá Agora eu preciso ter uma conversa Porque sua irmã não é igual a você Estudiosa Ah, não sei Ela vai do rock Tá bom Vai lá, tchau Tchau Ah, só falar Bia Oi Na minha sala agora Irmão Agora, vem Irmã, não rasga o boletinho, hein? Bia, eu já falei milhões de vezes que você não pode andar de stint na escola Não, vou descer, vou descer Foi mal não Olha só Eu só não vou te punir por causa da sua irmã Que ela é uma criança, uma menina exemplar E você ainda teria que seguir os passos dela pra ser alguém na vida Mas ela tem boneca É, o que é que você quer da vida? Eu sou igual a ela Você é igual de aparência Mas a personalidade A inteligência Você é inteligente também Não se esporta Você não se esporta Eu me esporto Você acha que é difícil? Que é fácil tocar guitarra? Mas Desdentada, vai Valeu, diretora Ah, para Só lavando a cabeça com água fria mesmo pra aguentar essa diretora, hein? Ah, não fala isso Ela é tão legal, irmã Você acha que ela é legal? Por que você só tira a nota máxima? Não, isso não tem nada a ver Eu acho que tem a ver com a cor da minha roupa, sabe? Ela não deve gostar da minha roupa Mas ela também usa roupa preta Isso não interfere em nada Mas vamos logo tomar sorvete Que eu tomo... Sorvete não, cabelo primeiro, sorvete depois Ah, tá bom, tá bom É porque eu tava com um pouquinho de fome, sabe? Eu vou mudar totalmente o meu penteado hoje Ah, tá bom Eu já sei o penteado que eu vou fazer Eu também, bem diferente nas duas Olá, tudo bem? Oi, Leila Oi, vocês vão fazer cabelo? Claro E unha? Não E penteado? Sim Vamos passar esmalte no cair? Não A gente vai pintar o cabelo, Leila Alô? É, Leila, cabelê Leila, Leila Qual cor? Qual cor? Filha, qual cor? Preto Qual cor, meu? Ai, tem certeza, pai, você não vai brigar? Não, o meu não Óbvio que não Porque eu sou a princesinha do papai Ai, eu não acredito Você tá pronta, Mel A Barbie Mel Você gostou, Mel? Sim, eu sou a super Barbie Girl Bia, seu cabelo tá branco Barbie Pink Você gostou? Ela tá, tá movimentando Que isso, irmã? Que música feira? Me amarrei no meu cabelo black Essa música é muito feira, irmã Essa música é melhor Isso é Barbie Girl Você tá Barbie Girl Meninas Oi O que é? Semana que vem passem aqui pra eu fazer a hidratação, tá? Tá bom Mas deixa eu pagar a minha parte Ela paga o dela É Deparados Vou pagar no cartão, tá bom? Vou pagar no cartão rosa Filha, só uma pergunta Você é mais velha? Ou vocês são gêmeas? Nós somos gêmeas, não dá pra reparar? Aham, parece que você é mais velha hoje Irmã, não fala assim não Sim, nós somos gêmeas Desculpa por ela Tchau, princesa Tchau Tchau, obrigada Vamos tomar sorvete Vem, 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 vem Que chega depois eu trova o sorvete Não Ah, me dei bem Agora que você vai pagar, eu vou tomar dois Não, eu não vou pagar pra você Você paga Fala verdade, irmã A gente é amiga A gente se dá bem A gente faz todas as coisas juntas As coisas diferentes a gente faz juntas Por que você só usa rosa? Ah, e por que você só usa preto? Porque preto Oi, amiga Pô, você não foi no ensaio? Aê, aê, beleza Foi, beleza Foi muito bom Nosso rockstar E do rock? Tremendo, tremendo Caraca, sinistro, hein Vai ser sensacional a nossa apresentação semana que vem Eu vou dar na bateria É, e a nossa traste tá toda no black Ah, toda no black Mas as tuas mães Vou dar no pink É, olha a cara dela Ela fica olhando pra gente Ela não gosta da nossa cor, olha lá Ela tem uma cara de cuscuz Eu chamo ela de algodão doce Ah, boa Ela parece um moranguinho, né? Ela é muito Hello Kitty Ah, eu gosto Então, toca aí Puxa aí um tremendal Olha, eu tô pegando na guitarra aqui Olha aí, Barbie do Egito Caramba, mandou bem A Dilma parece a Barbie do Egito Deixa ela Não deixa com a minha irmã não Eu vou vazar, vai Não, não, vai lá Se adianta Bora Ficou muito maneiro essa minha parceira Não, vocês são amigas São muito estranhas Estranhas, tipo Halloween? Sim Vocês são muito bruxas, eu acho Ah, que isso E uma cor de rosa? Ah, não me chamam de uma cor de rosa E uma cor de preto Moranguinho Ah, não Hello Kitty Igual toda a gente é da criança Cuti 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 Não, eu não Para com isso Cuti cuti não combina comigo Ah, eu, hein Você só vê direito de quê? Ah, de Maunilis Olha, sua amiga Oi, amiga Tudo bem? Meu Deus Você é tão linda Parece uma coelhinha Ah, amiga, você não vai no clube É da rosa Ah, novidade Ah, você sabia que eu ganhei o prêmio de mais estudiosa da escola? Ah, tá na três Você parece alegamente pink Ah, acho que eu vou passar mal Para fazer esse papo de algodão doce Não liga pra mim, moça A gente é muito esquisita Ela faz essa do Halloween É verdade Ah, minha barriga tá rocando Ah, eu vou fazer uma selfie Ah, eu adorei Põe no Instagram Põe no outro da rosa Ah, quem não adora roda, né, amiga? Eu vou fazer na sua coroa e no seu cabelo Oh, eu vou morrer aqui No seu cabelo rosa Pelo amor de Deus Me tira daqui Não tá, amiga Ficou linda nessa foto Me manda Verdade, tá bom Eu vou te mostrar também Tchau, amiga Eu tenho que te mostrar Minha nova colher É só glitter O que você acha Não, para de glitter Pelo amor de Deus Glitter, glitter, rosa Colorido Velho, preto Tchau, coleguinha Pode ir circular no rato Não, não pode ir, não Ah, tá bom Tchau, amiga Vamos ficar um pouquinho com minha irmã Tá bom? Ah, tá bom Tchau, amiga Eu adorei Ver seu cabelo rosa Tchau, amiga Uhul Tchau Linda Tchau Tchau Ai, irmão Você é tão debochada Meu Deus Ah, desculpa lá Mas vocês estavam parecendo Dois algodão doce Conversando Ai, você Uma bruxa do Halloween Eu acho que eu sou até diabética É doce demais pra mim Ai, aham Que piada boa E o carrinho preto Chegou de dor Isso não importa Ai, não importa Paco de rosa Vamos ir malvado? Tô brincando Oi, pai Oi, meninas Tudo bem? Oi, pai Então, vamos Como é que foi o dia de hoje? Preparamos o cabelo Uau, uau O papai já tá ficando velho Mas o papai achou demais É, ele gostou Mas eu acho que vocês Ficaram tão diferentes Uma da outra Era aquilo que eu falei Quando vocês eram bem pequenininhas Sobre a personalidade Mas isso não importa Cada uma segue a personalidade Que bem convém O importante é vocês serem sempre Amigas e companheiras Combinado Combinado Acima de tudo E o filme vai rolar? Não Mas eu tenho uma ideia melhor Qual, filha? A gente podia recriar os velhos tempos Naquele dia que a gente tava dançando juntas Quando o pai falou da personalidade Festa de pijama, pai Eu tô pronta Cheguei Que lindas E vocês vão dançar Igual eu dançava quando eram pequenininhas de neném Agora é só, pai Não vale chorar, hein? É, não vai chorar Eu vou acelerar Minhas lagriminhas, tá? Eu não prometo nada Mas você até tem esse vídeo, né? De quando a gente era pequena Igual a gente É verdade Liga o vídeo Na cara dele Eu nunca vou apagar, né? Minhas lindas Vocês vão ser sempre As pequenininhas do papai As minhas gêmeas mais lindinhas Tá bom, irmão Vamos mostrar pro papai Que a gente não esqueceu a dança Tá bom 3, 2, 1, e... Começou Like, galerinha Oh, like, meus inscritos Like, galerinha Oh, like, meus inscritos Oh, yeah E aí, um passinho Uhul Like, like, like Aê Like, like, like Galera Eu gosto disso Ficou bonitinho Eu gosto tanto, tanto, tanto Dessa musiquinha Que dá até vontade de eu dançar Dança, pai Dança, pai Mas a minha coluninha tá meio ruim E o gatinho? Olha o gatinho O meu gatinho também tá dançando Mas ele tá dançando Se vocês gostaram Se vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like E tchau Like, galerinha Oh, like, meus inscritos Like, galerinha Oh, like, meus inscritos Oh, yeah Gente, comenta aí Se vocês gostaram Dessa nova modalidade Com a Facebook Da Mariana Beleza? Deixa aí nos comentários Deixa o like E compartilha o canal Exatamente Valeu, gente Beijos Tchau Beijo, beijo Que faz para os que estão assistindo Uhul Tchau Tchau Tchau